Jack Chan tem muitos filmes, e o que mais se destaca na maioria deles é sem dúvidas o humor. E por isso hoje eu preparei uma lista aqui no canal com 10 filmes mais engraçados de Jack Chan. Então se você gostou desse tema, eu tenho certeza que você vai gostar ainda mais do conteúdo porque está muito legal. E então agora, sem mais demoras, vamos nessa. Em Mr. Night Segal Bom de Briga, Jack Chan é um cozinheiro que ajuda uma repórter que está sendo perseguida por um sujeito esparra pesada. Ela esconde uma fita onde estão provas de um crime. Mas o problema é que essa fita acaba indo parar na casa do Jack por engano, que agora querendo ou não, também se envolve e acaba entrando na mídia da gangue. Mr. Night Segal é um filme que mistura ação e comédia em uma medida certa sem exageros. A gente se envolve na história de uma forma que não dá pra desgrudar da tela nem um só minuto. O filme tem mais ou menos uma hora e meia que passa muito rápido, por conta que a todo tempo está acontecendo alguma coisa. E se você não viu esse filme que eu acho difícil, deveria ver. E se prepare também para dar muitas risadas com esse filme que, em minha opinião, é um dos melhores e mais engraçados da carreira do Jack Chan. Em um terno de 2 bilhões de dólares, Jack Chan é apenas um taxista que recebe uma proposta para trabalhar como motorista particular de um bilionário. Que tem um terno que pode fazer de tudo que você imaginar. Após um atentado, o dono do terno vai para um hospital. E Jack assume a identidade dele para assim poder fazer as missões se passando pelo dono do terno. Que demais! Esse filme, sem dúvidas, é um dos mais conhecidos e mais engraçados também. Por conta da aventura que está cheia de ação e momentos de rachar o bico de tanto rir. Por isso também, esse filme é um dos meus favoritos. E o favorito de muita gente também que é fã de Jack Chan. Esse daqui dispensa comentários. Em A Hora do Rush, Jack Chan é um inspetor de Hong Kong que está em Los Angeles para salvar a filha de um diplomata chinês. E tem Carter como seu parceiro para o ajudar nessa missão ou atrapalhar às vezes. Por mais que os dois tenham personalidades diferentes, a interação dos dois é muito boa. A franquia tem momentos bem icônicos e é impossível não rir e se divertir com essa dupla improvável que bota para quebrar em todos os sentidos. E, resumindo tudo, eu amo demais A Hora do Rush. Eu também. Slipper, o personagem do Jack Chan, é um cara viciado em jogos de azar que vê suas dívidas aumentarem cada vez mais. E vê no sequestro de um bebê que é neto de um magnata muito rico a solução de seus problemas. Então, ele e mais dois ladrões sequestram o bebê. Só o que era para ser a solução se torna em um problema. Devido ao choro, a troca de fraldas, a mamadeira, eles terão que lidar também com um crime organizado que também está de olho no bebê. Agora do vilão ao mocinho, ele e seus companheiros decidem proteger o bebê e levá-lo de volta para sua família. Que era o lugar de onde ele nunca deveria ser tirado. Três Ladrões e um Bebê é um filme muito divertido, com momentos icônicos e um pouco de drama também. Cada ladrão tem o seu momento delicado, que eu não vou dizer qual é. Mas, a maior parte do tempo tem muita diversão, risos e muita pancadaria. Que são coisas que adoramos ver nos filmes do titio Jack. Em A Armadura de Deus, Jack Chan é um caçador de tesouros em busca de artefatos históricos para construir sua fortuna. Antes de ser caçador de tesouros, ele era de uma banda que acabou por conta de mulher. E esse mesmo amigo vem pedir a ajuda dele para resgatá-la das garras de sequestradores, que exigem que ele entregue a Armadura de Deus. Como é de se esperar, esse filme contém cenas magníficas de ação, além do humor que sempre está presente. Só que esse daqui se leva um pouco mais a sério. Mas, não é só porque ele se leva um pouco mais a sério, que não vai ter momentos bastante engraçados no filme. Porque é muito divertido ver Jack Chan metendo o cacete em muita gente e causando muita confusão. Que são coisas que não faltam aqui nesse filme. Aqui Jack Chan é City Hunter, um detetive muito habilidoso, porém mulherengo, que é designado para uma missão de proteger e levar a filha de um poderoso milionário de volta para casa. É, isso mesmo. Ele vai ser babá de uma adolescente. Que merda. Mas, subindo a bordo de um iate, enfrenta um grupo de terroristas que querem sequestrar os milionários e tomar posse do cruzeiro. Mas ele não está sozinho. Ele irá contar com a ajuda de belas damas que o ajudarão a manter todos seguros. Ou não. City Hunter é um filme de ação e comédia que não se leva a sério durante todo o filme. Apesar da situação ser muito séria. Tem momentos bem cheirados e engraçados que torna essa aventura muito divertida. Então, se você quiser dar boas risadas, City Hunter, aí na versão do Jack Chan, um filme bastante engraçado e divertido que você deveria assistir. Um barão espanhol contrata o agente secreto Condor para encontrar o tesouro. Uma vasta fortuna deixada pelos nazistas no deserto de Saara após a Segunda Guerra Mundial. Nessa busca, ele está acompanhado de uma representante da ONU e da neta de um nazista condenado. Eles têm que lidar com pistoleiros contratados e com os últimos membros do regime que ajudaram a esconder os tesouros anos atrás. Operação Condor, que tem como subtítulo um kickboxer muito louco, que já diz tudo, é um filme muito divertido. E um dos mais engraçados do Jack Chan, com momentos hilários e com uma mistura de ação e comédia que se encaixa perfeitamente. E com essa equipe desastrada, o deserto do Saara se torna palco de uma aventura envolvente e engraçada. A CIA e a KGB trabalham juntos para deter um traficante internacional de armas nucleares. E precisa de um rosto que não seja conhecido para executar essa missão. É aí que Jack, um policial de Hong Kong, entra como escolhido para essa missão muito importante. Mas como nada é fácil, o nosso querido Jack acaba entrando em uma enrascada ainda maior. Envolvendo muita diversão e Jack Chan com cuequinha de coala. Isso aí não dá. Por mais que esse filme seja um pouco mais sério, tudo se torna bem engraçado com Jack Chan e suas incríveis acrobacias. Eddie é um inspetor da Intercol de Hong Kong implacável, que sofreu um acidente fatal em um navio. Mas pelos poderes de um medalhão misterioso, retorna de volta à vida. Dessa vez com poderes sobre-humanos. Mas entretanto, um vilão está de olho nesses poderes. E cabe a Eddie, seu parceiro e sua colega Nicole impedir que o vilão consiga as duas partes do medalhão e concretize seus planos. Bom, O Medalhão é um filme extremamente divertido. Envolvendo uma aventura mais fora do comum. E com muito humor. É um tipo de filme que dá pra assistir com a família e rir bastante com essa aventura fora do comum e sobrenatural. A princesa Pei Pei é sequestrada. Então, Chong Wang, junto com outros guardas imperiais, vão ao seu resgate. No Velho Oeste, ele conhece Roy. Um bandido que o ajuda nessa jornada para trazer a princesa de volta. Mesmo não se dando bem às vezes. Bater ou correr é outro filme muito conhecido do Jack Chan. E ao lado de Owen Wilson, traz grandes doses de emoção a essa jornada no Velho Oeste. E o que falar desses dois? É uma dupla maravilhosa. Owen Wilson, como alívio cômico, é sensacional. Ele faz com que o chinês certinho se solte e seja bem mais liberal. Esse é um filme que a gente assiste várias vezes e se diverte do mesmo jeito. Com essa dupla improvável que bota pra quebrar geral. Foi difícil fazer essa lista. Pela vasta lista de filmes engraçados do Jack Chan. Provavelmente deve ter ficado alguns de fora. Mas quem sabe uma parte 2 saia em breve. Se caso gostou dessa lista, com certeza você vai gostar desses outros vídeos também. Então clique e assista.